15,65 macaco, 59,70 porco, no terceiro prêmio 84,80 peru, no quarto prêmio aí a gente teve 78,52 galo, no quinto prêmio 7,441 cavalo, no sexto aí 13,08 águia e no sétimo prêmio 343 aí do cavalo, né? A LK pessoal, tivemos aí o porco, né? Foi bingo na LK, 83,70 porco, 5692 urso, 93,39 coelho, 78,92 urso, no quinto prêmio 77,35 cobra, no sexto aí a gente teve carneiro e cavalo. Também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos atrasados, pra gente poder atualizar aqui pra ficar certinho, macaco não estava atrasado, pra amanhã temos pavão, o próprio macaco, burro, vaca e o gato, tá? São os atrasados amanhã da PTM. Na LK aí, eu já tinha atualizado, mas atualizando de novo, coelho, cobra, galo, touro e peru. No geral aí, deixa eu ver, porco, acho que no geral aí, é um macaco, né? Macaco aqui no geral aqui, no rio, estava com 18 dias. Então, vamos marcar ele. Então, a cruz do dia, pessoal, vamos lá, né? Pessoal que gosta aí da cruz do dia, vamos fazer a cruz do dia aí, do dia 4. Amanhã, dia 4. Então, a gente desce aqui o dígito 4, né? Como eu sempre ensinei, e sempre soma mais 3. 4. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a cruz do dia de amanhã, do dia 4 do 12, os números são 4, 7, 3, 0, tá? Cruz do dia de amanhã, 4, 7, 3, 0. É isso aí. Então, agradecer a todos aí, muito obrigado pelo carinho. Fechamos aí o sabadão, tá? Dia de Loteria Federal, fechou o sábado. Amanhã, possivelmente, aí, estarei com vocês às 11, tá? Nas 14 e nas 16, não estarei. Porque amanhã, gente, eu sou padrinho de um casamento amanhã. Então, não vai dar para fazer às 14 e nem às 16. Se a gente conseguir alguém aí, a gente coloca aí, tá bom? Então, valeu, pessoal. Obrigado a todos aí pelo carinho. Grande abraço. Até amanhã. Fiquem com Deus. Fui!